E aí, censuradas! Hoje eu vou apresentar pra vocês alguns filmes lésbicos que estão disponíveis gratuitamente aqui no YouTube. Então, como eu sei que vocês amam esse tema, já deixa o seu like antes de conversar, tá bom? E vamos pro vídeo! O primeiro curta-metragem lançou há pouquíssimas semanas, então provavelmente vocês ainda não conhecem. Ele se chama Sparked. E fala sobre a noite de Halloween de uma garota que acha que tá indo pra uma festa fantasia super divertida com suas amigas, mas chegando lá, ela percebe que foi deixada de lado. Então, ela vai ter que enfrentar seus demônios. No sentido figurado, tá, gente? Porque esse filme não tem nada de terror, e sim de romance. Porque lá nessa festa, quando ela percebe que foi deixada de lado por suas amigas, ela vai reencontrar uma outra amiga de antigamente, sabe? Da sua infância, talvez. Com quem ela tinha uma relação bem especial. E a partir desse encontro, ela vai fazer uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. O próximo curta se chama A Step e é baseado em uma história de amor real e com muito orgulho. Duas garotas do ensino médio se conhecem, se apaixonam e começam a viver momentos lindos até que surge o preconceito. Tanto na escola como em casa. E a vida delas começa a ficar bem difícil. Até que uma das duas decide tomar uma decisão que vai transformar o futuro do casal. O que é que vocês acham que vai ser? Me conta aí nos comentários antes de assistir, tá bom? Infelizmente, ambos os filmes ainda não têm legenda. Mas eu acredito que isso é bem temporário porque eles já fizeram outros filmes, outros produtos audiovisuais antes e colocaram legenda. Então, vamos aguardar, né? De qualquer forma, os links vão estar aqui na descrição pra vocês assistirem. Ou agora, sem legenda mesmo, pra ver o inglês de vocês. Ou em breve, quando surgirem as legendas. E antes de sair desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você quiser ver mais dicas sobre filmes, séries, novelas. Enfim, tudo sobre o universo lésbico. Aproveita e ativa também o sininho porque é ele que vai te avisar quando eu colocar a vida nova aqui no canal. Não se esquece também de votar em mim no desafio que eu tô participando. O link vai estar aqui na descrição. e caso você vote, você concorre automaticamente a um iPhone X. Então, não perde essa chance. Corre lá, clica no link e vota em mim, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Tchau. 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 Tchau.